I can't cross at it again Passa dentro dessa Empurra se me peça Eu vou mandar um flash Pôs negas tão coitadas Pôs casais pra mim cash Um tegasteiro e pra trás Mas se encoi paia Somos macias milhas Passa dentro dessa Empurra se me peça Eu vou mandar um flash Pôs negas tão coitadas Pôs casais pra mim cash Um tegasteiro e pra trás Mas se encoi paia Somos macias milhas Ei Pôs te encubar Se encoi pa você Diabo tem e cai e for não domina E cai chiquinha aqui na nossa Comi medo e diabo Irmão a arruçar Pê chiquiza turbulência sou Brother meta Pôs a cambe e a riba bô Pôs Pôs to passavo Não do ar em mim Pádade tem que clave de mim joga estreito Tem que clave de mim Lucky shit De matinão Dão coi que fuck me bitch Gente não ter riba funny shit Dão coi que se bemane em mim Passa dentro dessa Empurra se me peça Eu vou mandar um flash Pôs negas tão coitadas Pôs casais pra mim cash Um tegasteiro e pra trás Mas se encoi paia Somos macias milhas Passa dentro dessa Empurra se me peça É pra me dar um flash, os negros não conferece Pouca-se aí pra me cash, o cacaste aí pra trás Mas se eu não fui palhaço, mas se eu me lejo Porra vir o doctor, uma kiss pra me vir o rapper Porra vir o abogado, ando walking me live for the better Porra vir o accountant, Thomas go e pai hustle Via com mim claramente lúbida, como a Bini for de estroga Anto me dá assim, me best, pra sobrevida de um teste Tempo tá passando fast, o abe me me pôgat Que tá saca, mas track, tô mi saco, tinto lec Me tá tende fans, nam te grita, co nam que me back, ok? Ota mi ora, ota mi time Tô mi saca, e forna ti é fuck, nêga, co no killa me shine Me tá quedo, baby, life, maneiro gê, ento te dia me vai Tô mi saca, e forna ti é fuck, nêga, co que que tá me live Anto me dá assim, me best, pra sobrevida de um teste Tempo tá passando fast, o abe me me pôgat Que tá saca, mas track, tô mi saco, tinto lec Me tá tende fans, nam te grita, co nam que me back, ok? Kim Frost at it again Young Hydro Beats E aí E aí E aí E aí E aí E aí